Minha estrela, talvez tu possa se clarear o mundo inteiro Mas sempre mostra o teu sorriso verdadeiro Quero presente sem pensar em meu passado Minha estrela, girai na noite até o raiar do dia Se tiver força, vem que eu canto a melodia Não quero ver o teu sorriso magoado Minha estrela, girai na noite até o raiar do dia Se tiver força, vem que eu canto a melodia Não quero ver o teu sorriso magoado Não, não, quero ver o teu sorriso magoado Não quero ver o teu sorriso magoado Não quero ver o teu sorriso magoado Não quero ver o teu sorriso magoado Minha estrela, minha estrela Minha estrela Minha estrela Tres única, sensualíssima, da latimérica, perpidênica Tome de gostom e é bom, simidão Minha estrela Minha estrela Minha estrela, minha estrela, minha estrela Minha estrela, minha estrela, minha estrela, minha estrela Sorrindo, escoltar, escoltar, não quero ver um pessoa, estou batuado, não quero ver. Obrigado. São gentilíssimos. Liçoja, sensibilidade, afabilidade, amabilidade, cada um em qualquer lugar.